Bom dia! Espero que seu dia seja incrível como você. Alegre-se, pois o dia tem tudo para dar certo. Espero que seus objetivos sejam cumpridos e que quando você for deitar, a paz domine os seus pensamentos. Que a cada manhã, ao abrir os olhos, você sinta em seu coração a certeza de que a vida lhe espera de braços abertos para receber as suas esperanças e realizá-las. Lindo dia para você! Que Deus te abençoe! Lindo dia para você!